Yeah Disse que por detrás de um grande homem Há sempre uma grande mulher Eu tenho que concordar com isso Tu és aquela que veio comigo debaixo do fundo Quando eu tinha apenas amor no meu bolso Mas claramente foi mais do que o suficiente Pra te convencer miúda a ficar aqui do meu lado E uma das coisas que acho fofo a ti É um simples facto que fazes tudo pra me proteger Por se na próxima encarnação tu fores homem Se eu tiver escolha miúda eu quero ser mulher Há ao teu lado eu quero envenencer Ver sempre bebo solas, solas Ter filhos e mesmo esquecer Com mim é mais que tudo Há, 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 duras todos os meus defeitos de vez Quando choro, choras comigo Meus segredos guardo contigo Eu tenho que dizer-te que Sente eu não sou ninguém Tu és a relíquia mais linda e mais pura que eu tenho comigo Eu não me sinto sem ninguém Se não estás por perto eu me sinto partido Miúda eu quero comer o chão Não vale nada Toda fada Não vale nada A tudo Não vale nada A todo luxo Se eu não te tenho aqui do meu lado Baby A nossa relação é imortal Baby estou consciente Mas olha não faz mal É pra termos em mente Que temos que lutar Pra manter o amor Pós amor Sou de pouca miúda Não tem valor E sei que às vezes temos as nossas lutas As nossas brigas As nossas pintas Que acabam em gritarias Mas sempre cai bem uma reconciliação Não digas que não As lutas acabam lá no colchão Deu um lado Eu quero envelhecer Eu quero envelhecer Eu sempre bebo só o nascer Ter filhos e ver-te-me esquecer Família mais que tudo Muito mais que tudo Há, duras todos os meus defeitos Quando choro, choras comigo Meus secretos guardo contigo Eu tenho que te dizer Eu tenho que dizer-te que Sinto e eu não sou ninguém Tu és a relíquia mais linda E mais pura que eu tenho comigo Não me sinto sem ninguém Se não estás por perto Eu me sinto partido Me odeio para comer o chão Não vale nada Não vale nada O dinheiro não vale nada Let me talk to my girl for a minute With your boy dream boy E tu sabes quem é, of course Listen Essa é minha dream, baby Baby, miss out of your girl Não é a fama, shuddy Que vai acabar meu love Nem sempre separados Mas fomos nos unidos Poucos já tencemos um salto Feito autógrafo As luzes girl As câmeras As damas não me dizem nada Amor Abaco girl O carro mora Só vale sete vezes a queima Girl Tudo isso Te incomoda Te incomoda Mas essa vida É que eu levo Uma prova Seja forte Que eu prometo Cuidar de ti E do isto Como eu sempre fiz Amor Sem ti sou ninguém Comigo 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 Toda fama Não vale nada O do dia O do dia Não vale nada Tu me rado, baby